Nós queremos, Pai, apresentar o teu servo, Pai, que será ministrando a Palavra de Deus nesta noite. E quando o teu servo estiver, ministrando a tua Palavra, reempreenda toda a redagação, com a vida dele, fala com o outro, fala com a Igreja, é o que te pedimos em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo de Deus, que é a igreja, recebendo o servo, o Senhor, com as palmas bem fortes. Salve Maria de Papai do Senhor, amém? Amém! Sem perigo de tempo, mas tem de pouco tempo. Adotou o menino no segundo livro do profeta Samuel. Enquanto você abre, eu quero agradecer ao Pastor Francisco e tentar essa oportunidade de ouvir uma vez com a nossa vida. Quem acha o Pastor Francisco? Agradeço a Deus a ele. Glória a Deus! Agradeço a Deus a Deus. Aleluia! Segundo livro do profeta Samuel, capítulo de número 12. Versículo de número 24. Glória a Deus. Glória a Deus. Segundo Samuel 12, capítulo 1. Versículo de número 24. Diz assim, Então, consulou Daviá. Aticeba. Então, consulou Daviá. Aticeba. Sua? É. E entrou a ela, e se leitou com ela, e delegou. Salve. E chamou seu nome. Salve. E o Senhor? Salve. Irmão, fecha a tua Bíblia. Pode se assentar, amém? Irmãos, olha, sempre que eu vou ministrar, sempre que eu vou pregar em uma igreja, em um estudo, eu sempre, no meio do estudo, ele me dá um título para a mensagem. E o título dessa mensagem de hoje é bem sugestivo para o nosso culto de hoje. Hoje é um culto de quebra de maldição. E o título dessa mensagem é, quebrando as maldições do passado. Toda maldição, um dia, no passado foi lançada ao fundo de nós. Amém? E hoje eu quero que você, com tudo, o irmão, que está do teu lado, eu quero que você olhe para o mundo que está mais perto de você, e diga para ele, vamos viajar? Vamos viajar? Mas não é de ônibus. Nem de carro, nem de avião. É uma viagem na Palavra de Deus. Então, irmãos, aqui, eu vos começo dizendo do profeta. Do profeta muito conhecido, como o Evangelho, que é o profeta Samuel. Agora ele tem dois livros, que foi dado o seu nome a ele. Esse profeta foi ungido, escolhido e separado por Deus, para profetizar a Israel. Para profetizar no reinado de Saúl. E esse profeta, era um profeta que ouvia a voz de Deus. Ele tinha uma intimidade diferente com o Deus de Israel. Ele tinha algo diferente. Então, certo dia, Samuel, o profeta, Deus fala com ele, ele escuta a voz de Deus e Deus fala, Samuel, vou te dar os coordenados, as ordens. Vou te dar a localização do lugar onde eu quero que você vá. Porque lá me convém, me convém, ungir o outro rei de Israel. Nisso, já tinha o rei. Mas eu não sabia a dava desse rei. Então, Deus queria ungir o outro rei. E tu, Samuel, vai, seguindo a direção que Deus vai ter lá. E ele segue em direção à casa de um homem. Um homem chamado Gessé, o Belémito. Gessé, todos nós sabemos quem é. Pai do famoso Davi. Pai daquele domínio naquela casa. Havia três filhos de Gessé. Esses três filhos, Samuel chega à casa e vê os três filhos de Gessé lá dentro daquela casa. Então, quando ele vê aqueles filhos, ele olha eles, homens, recursos, fortes, peludo, matudo, com cabelo grande, a pele queimada. Os cabelos, um corpo, um corpo, um corpo, um corpo até ruim. Um corpo ruim, a pele queimada do sol. Um rústico judeu. A mão parece uma raquete, o pé parece uma plancha e uma lata de nariz enorme. Esse era o judeu do Velho Testamento. Quando esse recife, Samuel chega à casa de Gessé, ele olha os filhos de Gessé e diz, pronto, ele imagina o Samuel pegando o estilo de carreira com o paciente, indo em direção a um dos três e chegando a eles e dizendo, pronto, qual dos três? Os três sempre são homens guerreiros, de autoridades, fortes, altos, musculosos. Homens que não fazem Israel obedecer. Então, Deus fala, Samuel, 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 Tiaquem, Mas por que é o estereotipo do rei de Israel? Não, não é esse que eu escolhi. Eu não vejo, Samuel, como o homem vê. Eu vejo o coração. Eu não vejo a aparência. Então, Samuel se sente um pouco frustrado. Ele olha e fala, mas então quem é que só tem os três? Então, Samuel pergunta a Gessé, Gessé, acabaram-se os vanceiros? Gessé olha e fala, não, tem mais um, mas ele não está aqui, não. Gessé com essa cor de dificuldade. Ele vai, não vai lutar aqui, não. E está onde? Ah, ele está lá por dentro da sobrinha palhada. Você sabe, né, Samuel? Aquelas que não servem para sacrifício, só servem para matar e comer. Aquelas alquilhas imperfeitas, falhas. Ele está lá cuidando delas. É? Pois é. Ele fala, não, mas ele não serve para ser rei de Israel. E ele diz, mais um defeito, mais uma complicação. Não, ele é pequeno. Ele é fraco. Ele é ruim. Ele é cheio de sardinha. Ele é um frango, quase albino. Ele tem um gentil aspecto. Esse era o Davi. Então, ele chega, mas vamos chamá-lo. Ele não vai ser um problema. Ele é retanto na cabeça. Mas por quê? Ele é meio minuto. Ah, porque esses dias eu fui na pele. E ele montou uma espécie de instrumento lá. Ele topou um galho, topou um outro invertido, colocou uns fios de raio. Ele fica o dia todo tocando aquilo ali. E cantando e olhando para o céu. Então, Samuel imagina o Samuel olhando para a Gesséia e dizendo, mas que música é aquele canto? Ah, Samuel. No dia que eu cheguei lá, ele estava cantando assim, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me mais e ter espaços. Guia-me no somente as águas tranquilas. E o refrigê da minha alma. Então, Samuel olha para a Gesséia e diz, Ei, Gesséia, nós vamos chamar. Então, chega Davi à casa. Davi cheguei à casa aí. E Davi, Samuel, vai dar uma característica muito interessante a Davi. Dizendo, ele é um homem de gentil aspecto. Gente, o aspecto é um homem de muito, um semblante muito, muito simples, muito belo. É um homem de um aspecto quase feminino. Esse é Davi, muito belo. Então, quando ele chega, ele fala, Mas, Senhor, é esse? Ele fala, É esse? Pois eu já disse, Samuel. Eu não vejo como o homem vem. Eu não vejo a aparência. Eu vejo o coração. E esse homem, este rapaz, é o meu homem segundo, meu coração. Exalta o Senhor nessa noite. Glória a Deus. Então, Davi em Cresce, é onde o rei cresce em sabedoria e inteligência. Em discernimento, Deus não pudesse se tornar reconhecido, honrado naquela terra. Deus não pudesse se tornar reconhecido, então passado, algum tempo, alguns anos, Davi se torna rei. Salmo, glória a Davi se torna rei. Então, Davi, passaram o tempo, pois as horas já se avançam, e eu vou curar uma parte, todos nós conhecemos a história de Davi. Passado o tempo, Davi chega de dar guerra. Quando Davi chega de dar guerra, ele passa pela sacada do palácio, passando pela sacada do palácio, e, de repente, ele ia para baixo. Quando ele era para baixo, o que que ele ia ver? Passei, tomando banho, no mundo. Aí, Davi, que punha, Davi se deixou ligado nos olhos. Davi, Davi, vai dizer que ele estava passando, um serro escravo, um serro soldado, ele pega o palácio da sacada, e diz, ei, quem é aquele ali? Esse homem diz, é Bacé, mulher de Urias. Davi não entendeu, mas aquilo que ele ia dizer assim, é Bacé, é mulher de Urias, ela tem mulher, ela não é com o teu filho, Davi. Mas Davi, ele olhando tudo, sendo levado pelos olhos, Davi não precisava de Bacé, ele tinha tomado barriga em Saúl, com quase cem mulheres, ele tinha ligado em Saúl, ele tinha ligado em Saúl, ele não precisava de Bacé, mas ele a desejou. Então Davi, eu vou chamar ela, e palavra de rei, é o que é filho. Então ele não vai chamar ela, então quando ele chama Bacé, a sua rei, ele se reta com ela, quando ele se reta com ela, Davi não pede o primeiro, ele vai ficar, o ato do rei, ele vai ficar, o ato do rei, de repente passando um tempo, alguns dias, a Bacé chega diante, de Davi para mim, Davi tem um problema, entendeu? Ele está soltando as outras, mas como você está soltando as outras? E ele diz, lógico, isso não está vivo, isso é só sua bênção, enfatizando, para você entender melhor, o que eu quero dizer. Então Davi, isso é o que eu fiz, então Marcelo, e ele diz, mas quem foi? Isso quer dizer o que? Estou bravo, e aí, ele conflita, olha, ele está no teu ar, ele diz assim, é problema, é problema, então Davi, pensa, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Então ele chega diante, do capitão, e manda chamar a Lourinha, de volta, Davi, ele espera, ele é muito inteligente, mas pena que aos olhos de Deus, não é inteligente, pena que aos olhos de Deus, não é o salvo, pena que aos olhos de Deus, não é o salvo, enganar, pois Davi, se ele não estava dizendo, ainda que eu escondesse, debaixo da janela, ali que eu viveria, ainda que eu suba mais alto do monte, ali que eu viveria, não há ninguém que possa se esconder de ti, então Davi chega e vai chamar a Lourinha, e dá um suco, fugir de frente a Lourinha, quando o Lourinha se acessa e se deitar com a mulher dele, para quê? Para pensar, que quando o Lourinha se deitar, se torne, o filho que me acessa, era de Ulias, e se torne, quando o Lourinha se acessa, ele fica triste, que ele deu, os dias para o Lourinha, se vai ficar com a família, o Lourinha estava na terra, mas aí, pobreza de louco, Davi, não contava que o Lourinha era o soltado, ele também era o soltado, ele era o soltado, e ele era o Lourinha, e disse, não consigo me deitar com a mulher, se me interesse sem meus companheiros, lá da guerra, estão correndo, lutando, eu estou aqui, em paz, eu não dou o outro, eu vou voltar, e aí, mais que o Lourinha, e aí, o Capitão 3, e aí, aumenta o cargo de Lourinha, se vê ele como um dos capitões, e põe ele na linha de frente, põe o curso, que já seguiu o exército sábio de buchos é aquele que vai na frente é aquele que passou para passar a omissão do inimigo ou seja, ele é aquele que vai apenas para morrer ele não segue para mais nada então Davi chega diante aquele homem coloca Urias aí em frente e Urias volta então Davi promete o segundo pecado o homicídio homicídio os psicólogos falam Davi nesse vão toda a escola, Davi nesse posto um psicopata, pois foi tudo os ritmos detalhes fechados, tudo pois se aquele escândalo passasse o reinado dele chegaria ao fim era escândalo total e então também com o patiço do pecado e eles que passaram alguns meses nasce um filho e eu te disse eu te disse você pode ver alguns alguns versículos antes do que eu vi Deus amaldiçoou Davi Deus amaldiçoou toda a mulher Davi Deus amaldiçoou nesse tempo que por causa de uma taxa de Urias pela espada a espada de Abares e a passarela de outro homem que toda a criança que nascesse seria amaldiçoada principalmente do ventre de Marcelo o ventre adulto o ventre fruto de um homicídio e então Davi a criança nasce a criança é o filho de Davi então a mulher diz a criança nasce desde a porta a fé e essa criança é incumplida de novo mês passaram sete dias Davi Davi mostrou os mestres o senhor do Israel mostrou o Espírito pois a medição foi criada para a medição mas foi perfeiçoada pelos Deus e então Davi procura tudo Davi é de Deus Davi procura o médico procura 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 tudo não ninguém pode curar a criança e então Davi decide procura a palavra da vete Davi então se veste de sá se humilha que mora jejua cinco meses sem beber ele chorou por sete dias às vezes ele viu o suco quase morrendo mas Davi quando a salva ele estava ele ficou sete dias para salvar o meu filho ele fez ele levado para o céu e então essa criança passaram sete dias Deus na matura mesmo com o outro na mão às vezes nós não entendemos isso quando Deus atrasse uma coisa que a gente quer mesmo a gente a gente não olha o Senhor a gente reclama mas a Bíblia diz que quando essa criança morreu talvez se levantou se vestiu nas metas reais e foi no tempo foi no tempo fazer o que? adorar ele foi no tempo adorar ele foi lá adorar ele foi lá louvar pois ele sabia que enquanto havia vida havia esperança e ele sabia que depois da morte segue-se o juiz então ele come ele bebe e entra no texto ele se deita e vai consolar a Bateceba quando ele vai consolar a Bateceba ele chega se deita com ela e esse Bateceba está grávida novamente Bateceba está grávida novamente passaram os nove meses da vida preocupada pensando se Deus abatissou a minha família se essa criança nascer vai morrer como outra vai morrer como outra e agora Senhor o que eu faço? e então essa criança passando mal e mais desnace eu achei Davi pegando essa criança no colo olhando pra ela Bateceba no capítulo de ver ele já chora de tristeza pois sabe que provavelmente aquela criança não vai morrer pois foi ela de sua hora então quando aquela criança nasce Davi está com o amor como vocês sabem o amor ou o amor de Bateceba só sei que a Bíblia diz quando Deus olha aquela criança ele é o amor ele é o amor ele é o amor da criança ele não a dor ele é o amor e é aqui que eu vi que toda maldição do passado tem que ser quebrada por quê? Davi Davi eu não sei que é uma maldição do dinossado do teu passado eu não sei parar o seu olhar pra você no passado e dizer esse não vai ser ninguém esse não vai ser nada ele não vai dar certo ele vai ser um doitinho safado ele vai ser o machinal o drogado o ladrão nem sequer esse do mesmo vai completar ainda mais sua frutade você mulher eu não to nem aí na condição que te busaram dizendo que você ia ser uma jovem tão misto ia ser uma mulher que ia me dar certo é tua mãe obrigada pelo filho eu não to nem aí se a posição que te lançaram é dizendo que você não ia ter meu silvejo não ia ser ninguém não ia ser próprio não ia ter um fumeio persuado ia dar trabalho eu não to nem aí pois o meu Deus está te inscrito alegre nessa noite que ele pegue essas páginas das rodes foi lançadas no teu passado tuas próprias mãos ele arranca elas amassa elas e joga para trás as forças dele mas por que para trás as forças dele é porque o profeta diz que Deus não olha para trás glória a Deus não se enrede você não se enredou pois obrigado entendeu tanto do ouro você não entendeu tudo que a gente fez o seguinte que Deus ele amagou o meu passado ele destruiu o teu passado da história ele tirou o teu passado da história glória a Deus por que já que eu falo para ele fez isso só mais só quem dá o lado vai entender é porque ele te ama glória a Deus quando você nasceu ele te amou porque você foi escolhido desde o momento quando você era no centro eu chamo e disse esse é o barulho esse é o peidador esse é o peidadora esse é o peidadora então gente irmãos esse homem cresce em sabedoria em conhecimento em unção em autoridade em poder ele cresce em conhecimento em reconhecimento no meu povo de Israel esse homem cresce com grande sabedoria esse homem é salmão o nome de salmão foi colocado à toa pois eu fui em criança e ele virou de salmão salmão significa o pacífico a lei da missa estava dizendo Senhor faz as pazes comigo Senhor faz as pazes comigo me perdoa perdoa o que eu fiz por favor essa criança para o meu pecado a bíblia diz que Deus não foi inocente por culpado nem o culpado por inocente glorifica e exalto meu Deus glória a Deus então salmão cresce de 1 a 10 anos na trocação da montanha e salmão é seu gido rei e a engraçada que o tempo traz salmão nasceu de um filho amaldiçoado interessante isso salmão nasceu de uma família amaldiçoada pelo próprio Deus mas ele vingou pois quando ele nasceu da missa dizendo Senhor me perdoa irmãos eu quero te dizer essa noite perdoa aleluia 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 glória a Deus Deus escreve estava querendo dizer assim me perdoa não me cura não castiga essa criança por causa de mim porque ela não merece e eu mereço mas ela não merece Deus está dizendo para ti essa noite os teus pecados de uma semana de uma semana atrás de um mês as maldições lançadas a você foram tiradas da tua história glória a Deus foram tiradas da tua vida e Deus abre você essa noite se você quiser me adorar ele escreve uma nova vida ele escreve uma nova história a tua vida a partir de hoje quem crê no meu filho glória a Deus aleluia então de repente engraçado antes de Saúl ser ungido o rei o irmão o meu irmão é chamado esqueceu o nome do cara ele só sei que depois de um nome agora irmão de Saúl ele faz sua festa pensando que ele queria ser rei que ele manda matar vários dois manda pegar vários vários chás e vacilas de vinho e manda ajudar todo mundo de Saúl a fazer uma festa manda o poder guardar porque se eu continuei mas eu quero dizer pra você nessa noite Deus Deus vai transformar aquela festa que era pra ver todo mundo que era pra ver o meu pragaço que era pra ver aquela maldição usada se cumprir ele me transforma nessa festa da festa que vai comemorar a tua vitória da festa que vai comemorar o agir de Deus na tua vida o agir de Deus dos santos só quem crê é o meu Deus só quem crê a lua do Espírito Santo exaltando o reino dos reis é engraçado que as vezes nós do que agimos de hipocrisia sem quem tem que saber pois economizamos língua saliva e palavras para adorar o nosso Deus mas não economizamos língua e saliva para fofocar para falar de novela para mandar áudio no WhatsApp para escrever economizamos mas quando chegamos aqui que é a hora de verdade de abrir a boca e adorar dá-nos a nossa vida porque a condição essa noite está sendo quebrada toda a condição do passado essa noite está sendo desfeita e o novo histórico Deus quer fazer escrever para ouvir se for a condição dessa noite aleluia pegue na mão do irmão que está no teu lado atravessa faixa aí através dos corredores pegue na mão dessa pessoa aleluia pegue na mão de Deus diga aí essa noite não importa o teu passado não importa o teu passado o que importa é o presente que Deus te deu hoje e o que Ele vai é te fazer e te transformar no futuro fecha os teus olhos o pastor que às vezes vai fazer com tua noção ele vai fazer com tua bem já está um minuto igreja fecha os teus olhos não mata os teus olhos e se cair na fila na fila na minha igreja que se todo mundo correr aqui eu acho que eu não creio que Deus vai fazer amém não mata os teus olhos fecha eles fecha eles com força imagina eu vejo uma corrente velha no meio da igreja simbolizando o passado e tuas mãos segura a mão de cada ponta e nessas mãos dá um canato no meio da igreja são as mãos do teu Jesus igreja são as mãos do teu Cristo e essa mãe que está segurando toda a maldição do nosso passado igreja esquece essa mão de do teu passado viva o presente que Deus te criou hoje e pise agora pro teu futuro diga a Deus quando você quer e o que você quer ser no futuro diga a Deus quando você quer ser usado diga a Deus quando você quer ser escolhido ou quando você quer ser amensurado aquilo me fala do teu dia passado hoje o meu Deus que é grande quando você quer até três de outro fechado você vai pegar todo o seu bom se curar e tal glória a Deus faz salvo do que você puder vai pinta tua garganta mas tal glória a Deus faz salvo do que você puder um senhor que é toda maldição dois senhor que é toda maldição do presente e do passado três senhor comece agora a desfazer e encher o teu povo com o teu Espírito Santo glória a Deus glória a Deus glória a Deus glória a Deus aleluia aleluia é de partida esta noite glória a Deus aleluia 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 irmão olha aqui aleluia Deus hoje eu estou afirma aqui que ele está reescrevendo a tua história toda maldição dizendo que você não ia ser de que não ia nascer e de que você ia ser qualquer outra coisa que Deus não quer e nunca deixou de você nascer essa noite essa torrente velha simbolizando o teu passado e a maldição de lançar naquele dia está sendo quebrada glória a Deus agora glória a Deus 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 fica no passo do Senhor Jesus na igreja e creia que Deus é firme ao teu filho e eu agradeço a oportunidade é verdade é verdade